Olá, por Nova York, nos Estados Unidos. Aqui o Charlie 2, Whisky, Quebec Hotel. Proceda, Marcos. Só um minutinho, João Batista Caicó. Obrigado, João Batista, por Caicó. O Juliette Bravo Victor. Estamos, nesse momento, gravando aqui o vídeo da minha estação de PS7 e Kilo Charlie Serra, hoje, 7 de novembro de 2013, aqui no Brasil, 21 horas e 37 minutos. João Alfonso, por Manhattan, Estados Unidos, fale aí o seu indicativo, onde é que você está agora, diga todas as informações deste momento. Estamos em 7170, em banda de 40 metros, nesse momento aqui, a nossa transmissão, a nossa estação. Ok, João Alfonso, por Manhattan, a palavra é sua, seu indicativo, localização, para a gente registrar tudo deste vídeo, neste momento aqui, ok? Olá, o senhor Alfonso, boa noite, um abraço. Aqui o Charlie 2, o Whisky, Quebec Hotel, a Jupe, é transmitida aqui por Nova York, cidade de Montenegro, já estão aproximadamente aqui, ali, em uma cidade de Manhattan, por aqui, estamos aqui na cidade vizinha, aqui de Manhattan, por aqui, está bom, de trem aí, aproximadamente, 20 minutos por aí, na boa companhia, por aí, no Opetro, 7, está bom, o Tau Pateado, 7, já estão, o Bravo, o Victor, 2,7, mais perto, como é, né? O Manuel, por aí, pelas oitavas, o Tau também, está bom, e o senhor por aí, né, Cajoso? Está vendo este vídeo maravilhoso aí, para apostar para os demais por aí, está bom? Tau Pateado, 7K, o Charlie, Chiara, está bom? Chegando muito bem por aqui também, viu, Cajoso? Ciclo de nove, tudo mundo chega lá, aqui a 5, 9, mais 10, por aqui, o ódio, limpo, cristalino, acompanhando aí a portadora, está bom? Já estou hoje operando, permitindo com a direcional por aqui, está bom? A Force 12, a Force 12, está bom? Não, não fala do Force 12, mas a Force 12, há uma tenda de nove elementos, está bom? Aproximadamente 12, 13 metros de boom por aqui, com a relação de 26 metros de alto aqui, aproximadamente, com o Tau com drive aqui de 500 watts, está bom? A medição, a colina 5, é 72, só o clificador, ok? E o meu ar vai virar por aqui, o Fox Turbo, o meu Mark Topper, está bom? O Mark V-Silk, até o próximo microfone da Rio PR40 por aqui. E o Charlie 2, retorna a palavra, Papa, a Ciara, e o Charlie 2, do esquerdo de hotel, tomando a palavra aí ao demais, ao incrível Papa, a Ciara, até que o Charlie Schubert, ao Cardo, mas o Penal, me transmitindo a consciência de óculos, com a permissão do demais, Cardo, faz um comentário, sai na hora de virar, que eu vou permanecer, me agradecendo, tá certo? Liga lá para o Auroben entrar de maior violada, na do canal, explica? Ele vai chorar quando eu não ver esse vídeo por aí, porque eu falo que toda noite eu estou aqui, ele está aqui, me dá para eu montar a minha antena aqui. E o cara tem uma estação em casa, no carro dele lá, que é o próprio também. Ele, eu falo primeiro, ele vai chorar, é hora que eu falo que eu estou falando 40 aqui. Ele me fala que o Inagal Rojal, sofreu homem dos 40 a mais, amanhã eu vou ligar para ele, eu vou deixar o tratado para ele, eu estava falando com o pessoal aqui, ele vai, ele está louco, ele quer por um ator ir lá na casa dele lá, e a cidade não está dando chance para ele, não está dando o tempo, foi por um ator ir lá, que é certo. Estou gravando aqui com a Compró, o Algaro Marcos, com o Inagal Rojal, dos amigos, estou gravando aqui com a Compró, e aí na semana que vem, eu não faço a semana lá para o YouTube, tá, mas eu já vim lá por aí, ele tem uma parte da conversação, lá no Brasil, na Roram B, não é velho, é porra, é porra, é porra, é porra, ali o Algaro Antônio, aí o Cardona está fazendo um vídeo, nosso contato por aqui, para ficar bacana, o Cardona está com o João Batista por aí, tá bom? João Batista, para ele fazer um comentário, para nós fazer com que todo mundo saia nesse vídeo, para ficar bacana, o João Batista, eu vou deixando a coroa, esse jogo para o tio Manuel por lá, porque, eu acho que esse vídeo tinha que ir daqui para o Brasil, viu? Tinha que ir para aqui para o Brasil, você viu o final de vocês aqui, como é que está chegando para mim por aqui, comigo de nove, e cinco, dez, cinco, dez, e o ódio estourando por aqui, quer dizer? Aqui, quer dizer, eu vou de uma foto, que maravilha, rapaz, falar com os Estados Unidos, não é todo dia, né? Meu Deus do céu, uma barbaridade, Papa, Sibiracete, Japão, Brasil, Venezuela, o João Batista, nós vamos com o país, o Tilo, Filho de Chaves, dois do IISC, em Quebec, até o João Afonso, por Nova Iorque, tem também o PS7, que está aqui na Venda, o Cidadão, e também está o Sapa, Sibere, oito, Mike, o Bravo, o Manuel Lopes, ok? Então, Angus, todos aqui na frequência, na parte de 40 metros. Fala para a Sibéria 8, Mike, Júlio Bravo. Tua filha, seu Manoel. Bom, pessoal, está aí. Se for contato com os Estados Unidos, esse último que falou agora era o João Batista, o Caicó, Juliette Bravo, o Vitor, aqui na mesa da cidade. Mas antes só ouvimos aí o João Afonso, que está lá por Manhattan, Estados Unidos. Temos o Kilo Quebec 2, Whisky Kilo Hotel. Ele está lá em Manhattan, é um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Acabamos de falar com ele agora, via rádio, 40 metros hoje, no dia 7 de novembro de 2003, aqui na minha estação, por Caicó, nesse momento, sendo aí filmado pelo Cainé, meu filho, que é o P.O.S.T., que é o Charlie Fox. E a gente vai mostrar ele também agora, nessa imagem também aqui, para o meu amigo João. João, um abraço para você, meu irmão, aí para o João Afonso, aí pelos Estados Unidos. Essa aqui é a minha humilde estação, com rádio 857 Delta Pitoquinha, da IAISO, chamado IAISO, da IAISO. Mais no pitch, microfone, um rádio Motorola, com o seu acoplador para esse rádio aqui, que é o UFC 901 da IAISO. Um rádio antigo, aqui, mais aqui mesmo, somente de, é um Delta 500 aqui, tá bom? E lá, usando aqui uma antena, chamada antena Gainda, nós chamamos aí, que é a antena de V, o modelo de V, e é o nosso equipamento. Um grande abraço para você, PS7, Kilo, Charlie Serra, Caicó.